O que que tá acontecendo lá? Não se preocupe com isso, filho, não é nada São só algumas pessoas fazendo o que não deviam estar fazendo Só algumas pessoas Vou parar aqui, tá todo Hoje eu tô tranquilo pra fazer um som que seja cara É isso mesmo, dentro dessa parte na área O cu encaixa, batida sempre clássica Sinceramente, dizendo, os dela chapa Hoje eu tô tranquilo pra fazer um som que seja cara É isso mesmo, dentro dessa parte na área O cu encaixa, batida sempre clássica Sinceramente, dizendo, os dela chapa Dando continuidade na formação de poesias No efeito coletivo, valorizando inscrita Matéria preferida, rima na expansão ativa Tretas à parte, quebrando a chata monotonia Sambação produz, peixe vai e põe a rima Expressiva, criativa, conforme a inspiração do dia Sem demagogia, os dela ouve pila Logo compra a fita pra gravar o programa de quino Efeito caro, navegando na frequência do rádio Verbo usado, nem primeira pessoa do passado Prossigo com a proposta, sendo sempre feliz Porta a letenda raiz, como um mero aprendido Renovando pra mim mesmo, não enjoar de mim De cabeça erguida, como o Eremita Liga minas, brinca, representa e também te explica Como me quer de chegar, de se preocupar que saia O mundo é me tirado dos olhos, meus olhos cima Entre outro mundo que eu vejo Com audição e tato, realismo abstrato Noites em alto mar me anima Mas continuo de gaiato nas fragatas A deriva, e se influindo naturalmente Em diversas batidas inversas Atinge das atmosferas, nessa terra estranha De energias magnéticas E mantém disperso em meio a multidão Babilão frenética, que dia após dia Mesmo a vida é a mesma Passando por mim e feito rir em suas correntezas Contempla beleza de finais de tarde Tretas a parte, fazendo por amor a arte E não pelo dinheiro, que muda a personalidade Satisfazendo vaidades Entre aspas, onde vejo quem é real de verdade Em casa a sambação é sempre limitada Na vida são várias fases passadas Diversas com crotons tiradas, excluindo direções erradas Aprendendo com as consequências das devidas situações improvisadas Um simples lizado, largado com seu rap na levada Criando nexos com as palavras, na intenção de poetizá-las O que exala do cérebro em ação Produz o que eficácia e instrução mental Mantenho foco na imaginação, realização da poesia real A tempestade se passa, a estrutura se mantém normal Sem lesão, são positivas energias que me fazem voar Sem tirar os pés do chão Na madruga rima de boa postura Na cultura em prol da compostura da canção Fundamental no processo de evolução Hoje eu tô tranquilo pra fazer um som que seja cara É isso mesmo, que traz a parte na área Ovo em caixa, batida sempre clássica Sinceramente dizendo, os belas chapas Hoje eu tô tranquilo pra fazer um som que seja cara É isso mesmo, que traz a parte na área Ovo em caixa, batida sempre clássica Sinceramente dizendo, os belas chapas Já tô tranquilo pra fazer um som que seja cara Já degustei vários, depois batiu balada Na sequência o digestivo, ouvido com suas idades De músicos e várias personalidades Que odeia todo mundo igual o anel de Saturno No período noturno, tô tranquilo e não durmo Chega o período diurno, com ar satisfatório Mais um pro aparelho moderno, vou pra história E transmitir por ondas o conteúdo canábico, mágico 100% marofado, já disseram que eu só sei falar de maconha Pô, mentira, eu também, sem fumar e nem sonha Eu vou deixar de fazer, o som que seja cara E deixar de queimar, o beco que me prepara Abre aspas, nós somos o que somos E não tem marra, na rima que contome O vinho tinto, a sabor de um som bonito Tipo um mito místico, acústico, ala, rauzito Pensar bem, pensamentos agradáveis Às vezes minutos, horas, dias, meses vulneráveis Há passagens que marcam, ficam, nunca some Na mente, o tom, o som, o sobrenome Tenta na parte, dois D-N-O-I-S Há quase sete anos de resistentes Testes, mas tô tranquilo, prossigo sem milho No currículo nem vacilo Batida clássica estilo Totoí, cê sabe o que significa Pra mim, identifica, fortifica, fica de vacina Sambado até umas horas Histórias, trajetórias, bolas com a caixola Totalmente lesado Entre aspas, só considerados Considerando os reais, valores da vida Vai ver Entre aspas, escrevo rimas em meu caderno Tento evoluir no mundo moderno Onde a maioria é tratada desigual Quem sobrevive tem dinheiro Quem não tem, passa mal O egoísmo tá passando dos limites Não temos mais pessoas simples Cada um tentando se manter mais forte que o outro Pensar que ele anda solto É cobra, comendo cobra Sapigo lindo jacaré Tá difícil de manter a fé A ganância tem a tendência Só aumentar Seguro minhas palavras pro meu barco não afundar Sentimentos oculto e abstrato Por isso que meu verbo é pesado Quero sentir a brisa do ar Deixa a onda passar Vê o passado cantar Hoje eu tô tranquilo pra fazer um som que seja cara É isso mesmo que traz a parte na área Um pulo em caixa, batida sempre clássica Sinceramente dizendo os belas chábulas Hoje eu tô tranquilo pra fazer um som que seja cara É isso mesmo que traz a parte na área Um pulo em caixa, batida sempre clássica Sinceramente dizendo os belas chábulas